Biruta Animações apresenta Eu odeio o Pintcher Eu adoro cachorro, eu sou muito fã de cachorro, eu gosto de todo tipo de cachorro Menos o Pintcher, o Pintcher não Não adianta fazer ah, porque todo mundo que faz ah tem um O Pintcher ele ama o dono, ele odeia o resto do mundo inteiro, entendeu? Aquele cachorro tem um demônio Eu acho que o satanás mirou no hotwail, o Pintcher tava passando e pegou na hora Porque ele vibra Não tem como um cachorro vibrar, é o único que vibra é o Pintcher Ele começa a latir aqui, ele termina a latir, ele tá ali já Parece aquela armada que tem de escrever, quando chega no final tem que fazer Puxar pra cá de novo Não tem condição E ele não consegue localizar a vítima dele, porque um oi dele aponta pra lá, o outro aponta pra cá Eu juro, eu tento me socializar com o Pintcher Eu chego na cara da pessoa, eu quero passar a mão nele Só que ele não gosta de mim Eu chego, ele faz isso aqui Eita Parece uma espada Jedi, né? O cachorro? A gente desiste? Não E esse é o problema A gente continua, porque a gente quer saber qual o limite que a gente pode chegar dele Então você vai insistindo, você faz Demônio É o satanás, neném Você vai chegando perto Sabe o que que acontece? Ele continua rosnando Só que quando você chega muito perto dele Ele começa a rosnar de lado É aí que eu tenho medo Porque eu não sei o que ele vai fazer, entendeu? Quando ele tá de frente, eu tô pronto pro fight, junto com ele aqui Agora quando ele tá de lado, ele começa a fazer isso Chega um momento que ele se agonia tanto, ele começa a querer falar Por que que ele faz isso? Ele sabe que ele não te mata de uma mordida Mas de um susto, ele mata Você vai chegando muito perto, concentrado, ele faz isso Meu amigo, a alma dá uns quatro passos pra trás, assim Só que ela volta pro corpo Não tem como explicar no céu que morreu do latido de um pinche Não tem como Morreu de que, rapaz? Uma fera Mas ele gosta de mim, ele gosta Vem cá, sai, filha da p*** Daí pra frente, você começa a ignorar o cachorro Toda vez que você chega no lugar que tá o cachorro, você passa assim, ó Você não pode chutar, porque se chutar, mata, entendeu? Então, o pug, eu tenho medo Porque você chega na casa da pessoa, a pessoa fala Olha o meu cachorro, um pug, ele vem Eu falo, eu vou brincar, ele vai infartar, vamos pensar que foi eu que matei Não vou, vai pra lá, sai, sai O salsicha eu gosto, o salsicha Salsicha é legal, cara Porque ele novinho, ele realmente parece uma salsicha, né? O problema é quando ele cresce e fica velho, ele fica parecendo uma mortandela, assim E o cachorro velho, a gente conhece Você conhece o cachorro velho? Pelo latido, você não precisa ver Você chega na casa, tem um cachorro velho, você escuta assim, ó Aí sai uma velha com um baby doll, fala assim, mel Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like E aí Legenda por Sônia Ruberti